Quando aqueles que deveriam defender se tornam-nos fora da lei. Eu sou xerife aqui. Eu digo como as coisas ficam e não o contrário. Você sabe melhor do que ninguém que a polícia é corrupta. Tem gente de poder por trás disso. Dwayne Johnson e Kevin Sorbo estão aqui para nos proteger. O povo daqui merece que alguém lute por ele.